. Aí eu já tenho o que dizer, eu falei, é... Olha aí pra mim! Gente, eu vou voltar, eu vou voltar. Eu vou voltar. Eu vou empatar juntos. É o pedal pra eu voltar. Ele tá jogando estratégica. Não, eu tô matando. Vamos! Olha a câmera! Vai, bora! Bora, Branco! Bora! 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 Bora, meninos! Bora! 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 Calma! Calma! Bora! Bora, Pedro! Não tem nunca! Foi pra vir a show comigo, assim, né? Vem! Vem! Vem, vem, vem! Vem, vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! O 10 tá lá, o 10 tá jogando. Volta, vamos, Danilo! Cai, eu tô falando! Vai, Vem, vem! Boa, Vem! Sai! Da próxima vez vai mais forte! Passou, Danilo! Ei, 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 João, tá aí, João Bora, Vidal Bora, Vidal Ô, Vidal, tá passando, hein Bora, bora Boa, Caio, bora Vai, vai, bora Isso até o final, isso aí Vira Ô, Vidal, tá segurado, seu filha da mãe Tá vendo não? Ô, merda Segurando, tá certo Invade, cara Vai pra área Então, Jacão, vacina Deixa eu ver se tem alguém pra fazer o gol Não, não sei se eu vim Isso é um pão de espergador Deixar o menino sozinho Valeu Cadê? Aperta Fora Aperta 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 Ó, ó, ó Os aqui atrás Ó, ó, ó Se ligue Tá manda, manda Pode deixar pra lançar, não tá? Três, puta, três pode não, cara Tira Sem falta! Isso! Aperta! Deixa ele chutar não! Porra Pedrão! Aperta! 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 Oh, meu juiz! É o filho da mãe! Tem cartão não? Não dá uma... Não dá uma... Brincadeira não! Não dá cartão... Não dá cartão não! Não dá cartão não! Esqueceu do cara! A gente tá no banco, chaga, no chão. Ó... Aê, juiz! Vai ser a machucar uma! Sem bola! Já foi um paranada pra ser a bandeirinha. Agora entrou um merdão, pô! Esqueceu o cartão em casa, seu filha da mãe! Tá doendo. É o mesmo joelho pro menino do filme, esse é doendo. Bora, brilho! Vai, brilho! Vai, meu! Vai, brilho! Vai, brilho! Vai, brilho! Vai, brilho! Ué, bateu no rolozinho! Vai, brilho! Vai, brilho! Bateu no menino do mesmo! Isso, ó! O que? O que? O que? O que? O que? O que? Tem, tem que fazer o cheiro do... Vem! O que? É! O que? Deixa passar a dente! O que? O que? O que? Bora, meu filho, bora! Acorda, Breno, porra! Abre, abre! Vira, vira, vira! Bora, Pedrão! Aqui, na esquerda! Cadê? Tira! Porra, de novo, cozinho! Corre! Vambora, caro! Saída de bola é essa? Caralho! 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 Bora, Danilo! Se anima não! Bora, Danilo! Vira, gente! Vai! Vira pra cá! Vai! Olha o Danilo aqui! Olha essa bola aí, gente! No meio! Vem cá! Calma, Caio! Calma, Caio! Calma! 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 Ainda dá, Caio! Calma! 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 Abre a boca! Americano! Pega a bola! Calma, Caio! Tá boa, não! Se comunica, fala com os moleque, pô Que merda, hein? Liga dele jogando tão mal Tá bananado hoje, morro Fica nervosa, gente Fica nervosa Fica nervosa Tinha pegado um descimulador A gente tá dando tona agora Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem, tá o final Até o final Isso aí Bora, Breno Chega nele Caralho Ah, não Porra, tá de sacanagem Olha pra mim E aí A gente tá com essa lusa Esse cabelo O que foi esse? É esse cabelo É o cabelo Bora, menino, bora! Bora, 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 bora! Chega nele! Os caras tão quase santo, mané! Lúcio! Fica de patinho na cara deles! É tá no jogo vocês, caralho! Saiu! Saiu! É nossa! Vamos, Cai! Vamos, Cai! Caralho! Acabaço aí! Bora, bora, bora! Eu não sei se tá rodando por vocês não, né? Vai! Aperta! Caramba! Essa bola de primeiro, gente! Vai tomar! Vai tomar! Vai tomar! As ameaças! Três foram passeio! A outra é minha, hein! Apaga essa filmagem aí, valeu? Passa a mão de novo, não! Não, vou passar não! Vamos passar uma garada! Bora! Vamos passar! Vai! 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 E aí o que? Foi bola, meu filho quase quebrou a perna, e aí ninguém gritou a ele. Pô, isso aí! Aí a gente fica dando gol para os caras, porque os caras já se pegou. Mas aí, curtando a marcação aqui, não pode estar jogando errado assim, cara. Bora, Bruno! Acelera! Bora! Bora, porra! Bora! Caralho, vai perder a bola! Sai, Caio! Vai pra frente, caralho! Chama o time, porra! Bola do céu! Acelera! Caralho! Tira esse cartão do bolso! Vidal! Faz esse gol! Vidal, no gol, Vidal! Filho, capricha, Vidal! Vidal, no gol, hein! Não quero! Tá a reação, vamos! Capricha! Caralho, tá morto? Se comunica, vocês! Fala aí vocês, cara! Tá cheirando o quê? Caralho, vou entrar no jogo, porra! Estão aceitando a derrota? Fica aí! Primeiro tempo que tá aceitando a derrota, caralho! Ô, Dalião, o time deles tá todo lado, vai pra frente, avança a marca nesse rebote aí, ó! Tá perdendo! Sai, caralho! Vidal, acerta, Vidal! Vai mais, Danilo, irmão! Vai mais, Danilo! Não, tem três notas aqui! Valeu, Vidal! Pô, tá mais direitinho aqui atrás, tá perdendo, sai, porra! Vai, Vidal, valeu! Valeu, filho! O que foi ele? Não! Vai subiu no gás! É, o time do almoço, sai a gente que tá bora! Pega, pega! Pega, para ele aí! Boa, filho! Isso aí, bora! Boa, ó! Boa, Murilo! Não, viu? Sem graça, tá perdendo. Bora, Breno! Eu quis inventar agora. Bora! Bora, bora! Vira aqui, ó! Vai, Danilo! Vai, Danilo! Calma, calma, calma! Mimê! Vai, vai! Bora, bora, até o final! Vai subindo! Pega, filho! Isso! Bora, cara! Bora, Pedrão! Caralho, Pedrão! Bora, Pedrão! Se comunica, gente! Pega ele! Fica, perda! Fica, perda! Bora, vai ficar! Vamos, vamos! Vai rir! Bora! Vai, Danilo! Vai, Danilo! Gente, esse bairro tá militando! Bora! 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 Isso, José! Até o final! Isso! Olha aí, meu Felipe! Olha o ladrão, Felipe! Pô, até que enfim! Pô, até que enfim! Pô, quer quebrar? Pô, quer quebrar? Pô, eu também tenho valido já, eu dei parada até aqui. Agora parou! Quer quebrar o outro? Mais ou menos, eu achei... Danilo, eu acredito! Vamos, Danilo! Acreditador! Vai! Caio! Bolinha, Caio! Se liga no rebote, hein! Bolinha! Cadê? Ai, você quebra aqui no troco! Bate com força, cara! Para logo, Vidal! Para logo ele, Vidal! Para aí logo! Isso aí! Isso aí! Isso aí! Tem que parar aí! Tá certo! Para aí! Vontade, porra! Você aí? Tem que parar a jogada aí! Amarelo nada! Quebrou quase a perna do meu filho lá e ninguém deu nada! Amarelo! Quebrou quase a perna do meu filho e ninguém deu nada! Amarelo dos outros é pau! O ar quebrou quase a perna do meu filho e não deu nada! O ar quebrou quase a perna do meu filho e não deu nada! Aí a gente parou que é da amarelo! Vamos marcar aí! Vamos marcar! Já vai ter parado aqui! Pula a barreira! Não abre não da mole! Pula a barreira! Bora! Isso aí, Pedrão! Pula a barreira! Pula a barreira! Isso aí! Isso aí! Pula a barreira! Pula a barreira! Pula a barreira! Isso aí, Odisson! Corre! Corre! É isso aí! Caralho! Vira pra cá! Passa, Danilo! Danilo, abre a boca! Pede a bola! Bora, João! Vira, Richard! Vamos, Richard! Cadê o pai do Richard que tá aqui gritando? Não! Não! Não te passa! Não! Não te passa! Olha o rebote, gente! Sai nele, Richard! Caralho! Boa, filho! Isso aí! Bolão! Caralho! Caralho! A próxima é! Tem que lembrar essa linha já! Ai, peraí! Sai dele, Breno! Vai, Brice! Vai, Brice! Mimimim! Fora! Ai, Jesus! Vamos apertar aí! Vamos apertar, americano! Para o jogo aí! Porra! Porra! Salvante! Anda, porra! Vai deixar passear! Caralho! Porra! Vai tomar no cu, porra! Na tua cara, porra! Porra, não pode! Porra! 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 Porra, na cara de pau, porra! Ele tá maluco, porra! Ele tá querendo inventar a recta aí, juiz! É o mesmo pior melhorada! Porque o Bandeirinho deu bandeagem, porra! Boa, professor! Boa, Bandeirinha! Tá certo! Tá certo, Bandeirinha! Tá excelente! Continua desse jeito! Não vá na pista dele, não! Seja justo! Era pra você tá pitando! Bora, bora! Bora, bora! Bora, Danilo! Bora, Danilo! Bora, Danilo! No chão! Bora, bora! Bora, rixa! Isso aí! Aperta, rixa! Aperta, rixa! Sobe, Breno! Vamos, mimir! Vamos, ladrão, mimir! Abre! Abre! Isso, mimir! De doido! Vamos, Breno! Isso, meu filho! Tá correndo! Caiu! Ele tá no jogo, porra! Pede a bola, caralho! Pronto! Pronto! Vamos fazer bola no chão! Depois de oito... Sete vezes! Minha mão já tá boa! Botou a bola no chão, foi! Bora! Quês! Bora, mimir! Bola no chão! Quicou, quicou! Bora! Bola no chão! Calma! Calma! Abre! Abre! Aí! Pede a bola, mimir! Aqui! Vamos jogar aqui! É o mesmo! Vai, cara! Vai, cara! Vai, cara! Bola, cara! Bola, cara! Isso aí! Bola! Bola, cara! Isso aí! Bora! Isso! Bola, velho! Bola, velho! Sobe! No meio! Vai, gobeira! Ganha! 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 É a nossa! É a nossa! Aperta! Bora! Isso! É assim! Boa! Isso aí! Raça até o final! Bora! Bora! Aperta! 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 Aperta aí! Não deixa sair não! Bora! Até o final! Boa! Isso aí, Richard! Saiu tua cara! É nossa! É nossa! É assim! Ele já está errando desde o primeiro jogo! Sacanagem! Sacanagem! Tava nem cheiro! É ótimo! Ah, sai daí então! Quero botar eles no chão que toque a madeira! Vamo lá, Cano! Mérito de vocês! É de juizão! Bora lá! Cano! Que chave! Tá ganhando, tá reclamando! Vai sobrar pra tudo! Duvidão! Pelo, sobe, hein! Vai! Valeu! 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 É raça! Sai até o final! Aperta aí a saída aí! Tem que botar na área, dama! Aperta na saída, hein! Aperta na saída, hein! Encosta, Breno! Sobe! Isso aí! Sobe, Breno! Fora! Fora! Não deixa passar! Para aí logo! Isso aí! Isso aí! Bora! Bora, Breno! Boa, Pedrão! Isso aí! Boa! Boa! Boa no chão! Boa no chão! Boa! Boa! É o Pedro! Agora eu sei o que foi certo! Aparece, Caio! Chama a bola, caralho! Cara! Boa! 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 Para curtir o espaço! Para curtir o espaço! Boa! Boa! Começa o espaço! Boa! Boa! Boa, vamos lá! Vamos lá! Boa! Boa! Sab kicking! Para a bola, caralho Chama a bola pra tu, caralho Bora, bora Bora, Pedrão Pode errar não, Caio Vai, Pedrão Isso Pega, Pedrão, boa Não dispara a bola, não para a bola Isso aí, isso aí Até o final, até o final Boa Bora, Bora, Rápido Está perdendo, caralho Não, Pedrão, não Isso aí Não, gente Caralho Isso aí Vai, Pedrão Filipe, não bate boca não, não bate boca com ele não que ele gosta de provocar. Filipe, não cai na dele não, joga o teu futebol, joga o teu futebol, não cai na dele não, você sabe o teu potencial, cai na dele não. Toca, mimi! Porra! Bora, isso aí! Tati, a gente ta montando, ta se segurando, tem aquele cidadão na camisa dele que já quer apagar, já ta provotando ele já. Pegou! Pegou! Isso aí! Isso aí! Dá, dá! Não, não, ta impedido! Dá pra pegar a colota. Ganha aí, ganha aí! Pressão, pressão, pressão! Isso! Bora! Isso aí! Isso aí! Bora! Isso aí! Até o final! Isso aí! Não deixa jogar! Rápido, menino! Rápido, menino! Rápido, menino! Isso aí! Isso aí! Olha, Vidal, ta perdendo o caralho! Fica esperando! Isso aí! Vai te bater rápido! 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 Rápido, Rápido! Rápido, Rápido! Me ajuda! Oh! Caramba! Eu sei fora, professor! Eu sei fora, seu filetão! Vai ter um cabelo, não! Caramba! Oh! Ele for! Foi nada! Foi nada! Isso aí! Foi falta aqui, meu Deus! Oh, oh, oh! Tá certo! Tá certo! Tá certo! Porra! Tem que ficar arrumando confusão! Tá certo! Deu no garoto ali sem bola! Aí agora você vai ver amarelo, né? Isso aí! Tá muito cheio de mar! Isso aí, professor! Isso aí! Deu no garoto ali sem bola! Ninguém fala nada! Pô, professor! Deixa só o jogo, professor! Tá deixando! Deixa só o jogo, professor! Toca! Toca! Aperta! 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 Sobe, Breno! Cola no seis! Cola no seis! Cola nele! Vem, vem! Bora, Breno! Chega nele! Para aí! Para ele aí! Bora! Bora! Tira! Tira, Pedrão! Tira, Pedrão! Tocou! Ó, ladrão, ladrão! Vira! Vira! Isso! Vamos, vamos, vamos! Passou! Dá! Dá! Pé de bola! Pé de bola! Ladrão! Ladrão! Vamos tocar a bola! Vamos tocar a bola, Vidal! Caralho! Pé de bola, Pé de bola! Oh, Felipe! Felipe! Pé de bola, passe pé de bola! Toca logo! Chega junto, cara! Chega junto! Costa, João! Costa! Costa! Essa saída de bola Ai pegou sem bola Pegou sem bola Tá certo Vamos lá Boa, isso aí Bora, Brilho O que é isso, Juiz? Caiu, caiu Isso aí, Pedrão Bora, Bora Bora, Bora Bora, Bora Vai, Juiz Vai, Juiz Pega as crianças aí, Juiz Porra Cura Tem até saído Ainda tinha saído com a gente Bora, Pedrão Bora, Meni Vai demorando muito, cara Ué, faz falta Os outros é refresco Bora, Pedrão Toda hora Cadê o cartão? Cadê o cartão? Toda hora Cadê o cartão? O cara complicou o jogo fácil, ele colocou o jogo de juiz. Aí vai ficar de trás do cruzado, seu filha da mãe! Você não vai dar nada, ô filha da puta! Você não vai dar nada, porra! Você tá de sacanagem, juiz! Dá uma roubadeira! Vai, vai, vai! Vai, vai! Pega a bola e vai pro meio que a gente tá perdendo, porra! Bora, bora! Bora, bora! Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo! Richard, abri e chuta, ainda dá, caralho! Bora, que dá falta dois! Juiz, tá dando tempo! Vamo! Aperta, aperta, aperta! Filha da mãe! Gaia, dá mesmo, Gaia! Ele fica de braço cruzado, viu que raiva que não tá de cabeça lá no meio dele! Aperta, ele tá ali assim! Já foi falta, filha da puta! Falta, falta! Falta! Que safado! Fiquei tonta, gente! Gostou raiva? Vamo, vamo fazer mais um! Vamo, vamo fazer mais um! Vamo, vamo fazer mais um! Mais um, americano! Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo! Vamo, vamo, vamo! Vamo, vamo, vamo! Bora, primo! Carvalho! Jô! 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 Poxa nele! Ele vai ficar na joga Tup! Colando um pra foto Só dá aquele nove já Eu não falei? Eu não falei? Olha só É o dez É o nove É o nove, é grandinho Bora Branninho! Bora Carvalho! Bora Carvalho! Bora Carvalho! Agora ele se eu decora Vem! Vem! Bora Rishazê! Pega, pega, pega Pega, pega, pega Calma gente, calma Bota no chão Tinha muito sozinho Eu achei que saiu Vamos, vamos, vamos Vamos! Vamos, filho! Vamos! Vamos, filho! Isso! Para o final! Oh! 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 Ele tentou Ele também era pro meu pai O palácio fica de braço cruzado Pô! Pô! Nossa, a final foi essa Pô! 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 Bora, Felipe! Bora, Felipe! Bora, Felipe! Isso aí! Isso aí! Pô! Até o final! Pô! Não deixa ele jogar! Isso aí! Pô! Não deixa ele jogar! Isso aí! Pô! Tô perdendo, mas vamos partir pra cima! Tá danado! Eu tô fulgando! Pô! Pô! Sacanado! Pô! 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 Ô, seu palhaço! Tu tá certo! Pegou! Pegou! Caralho! Pira a vela! Pô! É porque ele deixou pro P... Pô! É porque ele deixou pro Pedrão pegar! Pô! 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 Ô Pedrão, ô Pedrão, ô Pedrão, vamos falar, a tua Pedrão, vamos te comunicar no campo, gente! Abre a boca! Para de discutir, abre a boca! Para de bater a boca e vamos para jogar! Vamos, filho! Se comunica, vamos, filho! Eu confio em você, cara! Vá lá, vá lá! Ei! Nossa! Pula! Vamos olhar isso aí, juiz! Ô Bandeira, foi na tua frente isso aqui, Bandeira! Vá lá, caralho! Vá lá, vá lá! Vá lá, vá lá! Volta, vó! Volta, vó! Solta aqui do mundo! Ô Bandeira, ele tá dando sem mão na tua frente, porra! Ô juiz, ele tá dando sem a bola aqui! Eu prometi alguém lá aqui! Olha a bola, cara! Não, 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 não! Vá lá, vó! 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 Bora, filho! Bota a força nisso aí, o filho! Já perdi! Pô, o Grito sozinho! Vão, vó, vó, vó! Vamos, vó, vó! Sua! Boa! Isso aí, meu Erg! Boa! Boa, meu Erg! Isso aí! Ele tá com a pressão dele, não dá nada! Ele tá com o que ele tá fazendo! Pode tá perdendo ali! Vai! Isso aí! Vamos, filho! Nas costas! Olha as costas, olha as costas! Boa! 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 Quê? Perdeu, perdeu, estou gostando de ver. Coloca aqui, coloca aqui. Coloca aqui, coloca aqui. Não é para o juiz ficar de braço cruzado, não. Vamos, cabalho. Está apanhando para caralho aí sem bola. Vamos, filho. Vamos. Boa, garoto. Isso ali é para Deus. Vai, vai, vai. Vai, vai. Olha o braço dele, porra. Olha o braço dele, caralho. Puta cego. Seu bundão. O cara jogou braço, roubado. Com a tua cara, porra. Mexe o cara aqui, ó. Está ganhando para caralho, também. Vamos, filho. Isso, isso. Está ganhando para caralho. É isso aí, caralho. Um jogo desse, só tem um juiz fraco desse, porra. Confira. Fira. Dá falta, caralho. Agora, vamos. Aperta, caralho. Cobertura, cobertura, cobertura. Vai, pedrão, cobertura, cobertura. Vai, pedrão, cobertura. Vai, pedrão. Deixa não, deixa não. Deixa não. Deixa não. Deixa passar nada, hein. Vamos, filho. Combina. Não foi para deixar passar nada. Passa. Passa. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. 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 Tão cego. Vamos tomar no cinto, aqui. Chega o garoto fora do braço mesmo. Vai tomar no cinto, cara da puta. Tu tá cego? Passa a porra aí, caralho. A tua cara, porra. Vamos fazer. Vamos querer. Bora aqui, só falta dois. Vai, pedrão. Sobe, sobe. Sobe. Vamos, pedrão. Agora é, ué. Vamos, vamos. Vamos, bebê. Eu brinquei a errar. Vamos, filho. Vamos ficar com isso aí, cara. Boca. Aí, agora tu dá, seu palhaço. Porque tu não deu antes. Caio, para com isso de empurrar, porra. Porque tu não deu antes. Tá demorando muito a pintar isso aí, porra. Vamos brincar, Breno. Vamos. 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 Vamos, vamos, vamos. Vamos. Vai, cara. Isso. Vai, cara. Vai, vai. Vai, vai. Boa. Dá a falta agora, juiz. Dá agora, seu babacão. Vira, vira. Vai lá. É, Ju, cadê? Caí, vai. Porra, João. Caralho. Isso aí. Sobe, sobe. Tá ali, porra. Vamos dividir essa bola. Ali é para tirar, João. Ele pode pegar com facilidade essa bola. Não, eu não vou brigar por ela. Por favor, tem que ser, não. Pega ela, João. Pede. Então, dá mole, então. Fala pela bola, você lhe dá um chutão para frente. Joga para frente, então. A gente está aberto, então, atrás. Mas ele está na frente, olha. É louça. Bora logo, pô. Pega a frente aí, Mimí. Pega a frente, ó, Mimí. Mimí, dá no gol, Mimí. Vai para lá para brigar no seu gol. Deixa aí, hein. Está subindo todo mundo. Vamos, vamos. Voltou, voltou, voltou. Para de lá. Sobe, sobe. Vamos lá, andar 2. Vamos. Pega a cabelinha. Oi, 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 oi. Está saindo. A bola saiu, cara. Para que está na rodarinha, caramba. A bola me apontou a bruxa o tempo e agora saiu. Juta nele, juta nele. Juta nele, pô. Fala nele, pô. Ah, está aqui, filha. Achou o cartão me arrombar. Ah, meu Deus. Vai para tentar o alvo. Já perdemos, caralho. Para de passear, hein, Bruno. Vamos, vamos, vamos. Vamos, ladrão, Mimí. Ai, Mimí, você é rápido. Vamos, carnalho. Vamos, vamos, vamos. Bora. Cadê o que vem aqui? Aqui, o 14 aqui. Vamos, filho, tira. Tira, Bruno. Boa, Bruno. Boa, isso aí. Isso aí, garoto. O 10. O 10? Não foi o 7, não? Mas o 10 já tem cartão. O 10 também. O 10 também tomou. Naquela hora, as companhia da disputa ali. A gente não roubou o 10. A gente tirou o 9. É o que, né? Arrasta, arrasta. Arrasta, arrasta. Ó, ó. Cadê o cartão? Cadê o cartão? Cadê o cartão? Porra, tá ganhando até que sacanagem. Tá jogando aqui, Mimí. Tá jogando aqui. Vai logo, cara. Perdão, vai logo, porra. Porra, tá ganhando até que sacanagem. Vamos, vamos, vamos. E, Adrão, Adrão. É o carvalho. Ei, não tá. Para ele já, cabelinho. Para ele. Acerta, acerta, acerta. Para não, para não. Lixo. Cabelinho, caneleiro aqui, ó. Pega aqui, então. Ah, caíba. Bota no chão. Bota no chão. Bota no chão. Pede bola, abrindo. Tá passeando. Eu tô gostoso. Tá passeando. Saiu. Saiu. Saiu já. Boa, aqui tá. Boa, aqui tá. Ó, juiz. Fica de olho nesse 10 aí. Quem tá provocando ele? Cabelinho, cabelo. Cabelo, cabelo. Ai, que cara tá ganhando. Cabelo, vem. Pegou a foto de fora. Aí pega o... Aí pega o... Aí pega o... É meio do... Cacau. Tira, tira, tira. Boa, boa, boa. Ô, senhora. Vai, 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 vai. Vamos, cabelinho do lado. Vamos, cabelinho. Vai, cabelinho. Vamos. Vai, vai, filho! Até o final! Isso aí, até o final! Raça, filho! Boa, garoto! Pelo menos raça, eles foram jogando. Tá perdendo? Tá perdendo, mas tá tendo raça aí. Bora, Mimi! Tá, agora não me deixando sacarrar! Não, velho, velho. Tem estratégia que tem que ter certo. O time tá rolando, tu vai passar. Aí até tu entrar no jogo, três gols. Certeu. Um jogo de apressa. É nele, fala com ele. Ficou com o jogo parado aqui, meu tempão, não deu um jogo de apressa. O jogo não deu nada. Não, o outro também não deu nada. Assim, a gente consegue ganhar tempo, pô. Para o jogo o tempo todo, e na hora, o juiz não vai dar nada, pô. E aí, gente, vai multiplicar agora. x3 vem lindão, vem lindão, vem lindão, vem lindão, vem lindão... Não, não, mas ele vai... Dão punção! Não, 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 não! Dão punção! Dão punção! P�atava! Ana BRINHA! A esquerda, a esquerda! Oh, sozinho aqui o 14! Toca, Mimim! Caixa a bola, Eric! Mimim, vamos tocar essa bola mais rápido, Mimim! Voltou, voltou! Vamos brigar pela essa bola no meio campo! Vamos, Rufi! Essa bola no meio campo a gente tem que brigar, gente! A bola tá indo e voltando rápido, porra! Tem um buraco na esquerda! Tem um buraco aqui na esquerda! Volta! Volta! Viu do jogo, vai descer! O 14 tá sozinho aqui, hein! Isso, meu filho! Isso aí! O que é isso? Eu achei que tinha sido tudo Abre o olho pra caberciar Eu termino, João Desce rápido, vocês tão demorando Desce e não some Desce, vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Como sempre você gosta de desaparecer, né? O que é isso? 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 Bora, vira! Vira! De novo, meu filho! Bora, Breno! Bora! Filipe, sai da confusão, hein! Vai lá pro teu treinador! Se bem que o que gosta de barraqueiro já tá lá do outro lado. E para o jogo igual ali. Ele ainda nem é péssimo! A barraqueira já foi pra lá.